Atenção, jovens nascidos em 2006, que vão completar a maioridade neste ano, tem até a data de hoje para ir à Junta Militar e cumprir o dever do alistamento. O repórter Emerson Willian tem as informações. Termina nesta sexta-feira o prazo do alistamento militar para jovens que completam 18 anos neste ano de 2024. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Marco Cesar, que é secretário aqui da Junta Militar, que vai falar para a gente sobre este assunto. Marco, fala para a gente, por onde que os jovens podem se alistar? Tem duas formas do alistamento. Pode ser feito pelo alistamento online, tem o site que é www.alistamento.eb.mil.br ou presencial, aqui conosco. Mas esse alistamento online tem um prazo estendido, ele vai até domingo, apesar do alistamento presencial acabar hoje. Sim, porque por lei é do dia 1º de janeiro, online, é do dia 1º de janeiro até 30 de junho. Como se for presencial, aí vai até o dia 28, que é na sexta-feira. E esse alistamento é todo gratuito, né? Sim, é gratuito, totalmente gratuito. Você pode falar para a gente quais são as penalidades caso este jovem não faça o alistamento dentro do prazo? O alistamento, se ele não vir até hoje, que é sexta-feira, a partir de segunda-feira ele vai pagar uma multa, no equivalente a R$ 6,00. Só que a apresentação dele e a dispensa dele só será em 2025. A apresentação costuma ser no mês de setembro, a convocação, que apresenta lá no quartel para fazer os exames e os testes, certo? Então, de início, se ele perder o prazo, ele vai ficar tudo para o ano que vem. Aí atrasa tudo, título de eleitor, se ele for tirar um passaporte e outros documentos necessários. Entrar em uma empresa, por exemplo, a empresa exige que tenha o certificado de dispensa de incorporação, não é nem o certificado de alistamento, então a vida dele atrasa em torno de um ano, mais ou menos. Até para a questão da faculdade isso também conta, né? Sim, a faculdade consta o certificado de alistamento militar ou o certificado de dispensa de incorporação. E para quem já está tudo certinho, tudo regular, já fez o alistamento, agora que vai encerrar o prazo, quais questões eles devem se atentar para os próximos dias? Sim, nós colocamos no verso do certificado de alistamento militar para que ele retorne aqui na junta militar para saber a convocação, se ele foi chamado para a seleção geral ou se ele foi dispensado pelo sistema. Então, é do dia 15 de julho a 31 de julho, ele deve retornar aqui. Pode ser estendido para o mês de agosto, porque costuma ser a apresentação no quartel, a convocação geral, no mês de setembro. A partir do dia 5 de setembro até o dia 20, mais ou menos, o sistema vai colocar ele em um dia e o horário para que ele se apresente no quartel. E quantas pessoas já fizeram alistamento desde o início do período até agora? Desde o dia 1º de julho de 2023, que já conta para as turmas de 2006, até agora em torno de 1.015 alistados total, certo? Agora, realmente está muito baixo o alistamento. Antes da pandemia, nós alistávamos em torno de 1.200 a 1.300 jovens ano. Após a pandemia, caiu muito, caiu para 980 e o ano passado foi 1.086. Então, esse ano presencial até agora está em torno de 90 e online está em torno de 75. Então, está muito baixo a apresentação deles para o alistamento militar. Certo, Marcos. Muito obrigado pelas informações. Então, jovens que completam 18 anos neste ano de 2024, os nascidos em 2006, devem prestar atenção, porque, como o Marcos falou, quem não se alistar até o prazo limite tem penalidades. Então, o prazo termina hoje, pode vir aqui presencialmente na junta militar ou também pode fazer esse alistamento online. Eu volto com vocês aos estúdios.